Mãeiras são frequentes as saídas com amigos. Olha, para casa até não faço muito, estou sempre em casa, sussugado. Para casa não é uma pessoa muito reservada, sempre em casinha. Da próxima vez que um deles, um dos seus amigos, o convidar para ir tomar um copo... Não é destes com a água e das outras. Tenha cuidado e não vá com... Lá está, já não bebes mais água, querido. Tenha cuidado e não vá com demasiada sede ao barril. Porquê? Porque senão acontece isto. Ora, veja. Já tu estás sempre a ser, sempre. Eu não sei. Sabe como é que é o verão, é... É o bar livre. Ó, Pedro, dá-lhe a minha que ela está seca. Olha, sabes que eu sei pedir, entende? Sabes pedir? Sei, sei. Não, não sabes. Estás morta para me pedir um beijinho e não pedes? Eu! Eu queria criar uma distância. Tu começaste com essa conversa. Tu começaste com essa conversa logo no início do programa. Os espectadores estão aqui, não deixam mentir. Mandem mensagens para o www.pope.com.br www.facebook.com.br E digam-se não é verdade. Ela começou logo com a história dos beijinhos. Não é pedido de várias famílias logo no início do programa. Estás-me a ouvir? Claro que não. O meu ouvido já está treinado. Para só escutar aquilo que realmente faz sentido e importa. Tudo bem. Como é que sabes? Está tudo... Está tudo... Estou de quê? Assim... Estou de quê? Ok, agora o que vale é que amanhã tenho a Iva. Seis horas. Sim, que ela ao menos consegue. Seis horas. Puma. Ali sempre a brincar, a dançar, a cantar. Olha, sabes o que mais? Tomei uma decisão. Ai, meu Deus.